Governador Valadares vive um momento positivo para os empreendedores. O número de aberturas de novas empresas cresceu. No estado das 10 cidades que mais abriram, o maior município do leste de Minas ocupa a nona posição. Há mais ou menos um mês que a Natália abriu esta loja em um condomínio da cidade. Aqui, tecnologia é o grande diferencial, já que os clientes não precisam do atendimento de um funcionário. Nós somos uma rede de mini-mercados autônomos de condomínio, que nós trouxemos para a cidade essa tecnologia, essa inovação, que é justamente os moradores terem a facilidade e a comodidade de ter um mini-mercado dentro do seu próprio condomínio. E é um mercado autônomo, sem funcionários e que funciona 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. Então, o morador vem aqui, ele mesmo entra, faz a sua compra e sai tranquilo com o seu produto. Quem mora no condomínio conta que a iniciativa tem agradado e gerado economia no orçamento. Às vezes a gente precisa de algum produto e está sem tempo de ir no mercado fora. E aqui a gente encontra muita variedade, né? Desde um leite, para terminar uma receita, até mesmo uma sobremesa no dia a dia, que a gente esteja recebendo uma visita ou algo assim. Governador Valadares foi a cidade que mais abriu novas empresas no leste de Minas. Segundo dados da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, em 2023 foram 1.226 novas empresas abertas na cidade. Com isso, o município chegou a quase 35 mil empresas ativas. Para auxiliar os novos empreendimentos, a Associação Comercial e Empresarial de Governador Valadares oferece um atendimento especializado. A Associação Comercial, ela te dá todo o suporte, dá o suporte para as empresas que estão para chegar e aquelas que estão querendo vir para o Governador Valadares. E a gente pode desburocratizar todo esse processo que tem para montar uma nova empresa aqui na cidade. E isso vai trazer novos desenvolvimentos para a nossa cidade e vai crescer com a consequência de novas indústrias, grandes empresas, médias empresas, microempresas. Independente da classificação, a Associação Comercial dá para ajudar as empresas em geral. O comércio varejista representa cerca de 80% do PIB valadarense. Para a Câmara dos Dirigentes Logistas de Valadares, conquistas recentes do município, como a inclusão na área da Sudene e a chegada do Banco do Nordeste, tem favorecido a chegada de novas empresas. Estar entre as dez maiores geradores de empresa, isso é muito importante para nós. E é uma percepção de alguns fatores que ajudaram isso. Um deles, a liberdade econômica, que foi assinada há dois anos atrás, a criação de várias facilidades para a geração de novas empresas, através de leis mais modernas, distrito industrial remodelado e também a Sudene, que vem com seus benefícios fiscais, Banco do Nordeste. Então, tudo isso, há uma atratividade maior para as novas empresas. E, consequentemente, claro, nós temos um ambiente de trabalho mais saudável, retendo a mão de obra local e também trazendo nova mão de obra para o Valadares. Para o Gustavo, 2024 é o ano de ação. A empresa dele oferece vistorias veiculares para o DETRAN, mas os atendimentos só puderam começar um ano após a abertura da empresa. A empresa foi constituída em janeiro de 2023 e de lá para cá nós viemos adequando, fazendo as adequações no imóvel, entrando com documentação, contratação de funcionários, treinamento. E aí, quando foi em final de outubro de 2023, saiu essa liberação do DETRAN, que as empresas poderiam funcionar. E a partir do dia 15 de dezembro nós começamos a operar. Para quem já abriu o próprio negócio, a expectativa é boa para este ano. A gente já está com seis funcionários contratados trabalhando aqui na primeira unidade. Tem a proposta de contratação de mais um funcionário para a parte administrativa. E a gente está aí em fase final de implantação da unidade 2 em Governador Valadares, que para lá também serão oito vistoriadores que a gente vai contratar, mais uma pessoa para a parte administrativa. Então a expectativa é muito grande em 2024. A gente vai entrar pesado nesse segmento de vistoria e tanto dessa parte do DETRAN como da parte privada também. Nossa expectativa é muito boa. A gente fez uma previsão de faturamento e estamos alcançando essa previsão. E dentro deste patamar de faturamento, a gente quer sim abrir outras unidades aqui na cidade, em outros condomínios, para a gente poder conseguir alcançar esse objetivo, que é trazer esse modelo de negócio para outros moradores de outros condomínios, nessa facilidade.